Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Que o Deus de toda graça possa te abençoar muito nesse dia, que o programa de hoje faça bem a sua alma, ao seu espírito, ao seu corpo, a toda a sua vida nesse dia de hoje. Muito bem, no Antenados na Geral vamos falar hoje sobre anti-intelectualismo cristão. Será que existe isso mesmo? É um papo que está rodando no nosso meio sobre a ignorância, a preguiça intelectual do povo de ler. Parece que o povo brasileiro não tem esse costume de ler e os cristãos entraram aí nesse pacote. Vamos falar um pouquinho sobre isso e para participar e me ajudar aqui do programa de hoje eu convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito bom estar aqui. Sempre comento que os offers aqui são fantásticos, são muito edificados. O tema é interessante, né? Porque parece ser antagônico, né? Mas espero, com a ajuda de Deus, aprender aqui com os irmãos e conversar sobre esse assunto. Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vai ser um prazer estar no lugar onde não será proibido pensar. Muito bom. E uma geração hoje que é mais pensada do que pensa, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Ensinar a pensar, o valor de pensar. Ele também que vai participar aqui conosco, que é professor de teologia e história, membro também da igreja presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz. É um prazer estar aqui de volta e na companhia desses eruditos aqui. Com certeza eu vou aprender muito, muito mesmo. Ele também que é bispo da igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista. Hermes Fernandes, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. É sempre muito agradável estar aqui na companhia dos meus colegas e poder dar a minha singela parcela. Hoje eu estou aqui para provocar. E eu espero que eu logre êxito nesse meu afã, porque pensar não é tão fácil assim. As pessoas tendem a se negar o direito de pensar. Elas preferem passar a outros uma espécie de procuração para que pensem por elas. Então, para que o pensamento se dê, muitas vezes precisa ser cutucado com vara curta. E a gente está aqui para isso. Muito bem. O anti-intelectualismo cristão ainda permeia por algumas das nossas comunidades de fé. Acredite se quiser. A ideia de que a instrução e o aprendizado pode, de alguma forma, nos afastar de Deus, unido ao uso errado do texto que diz que a letra mata, tem feito com que cristãos percam a oportunidade de crescer intelectualmente e espiritualmente. No Brasil, combatemos o analfabetismo funcional e, dentro das igrejas, isso é uma realidade. Vamos conversar hoje sobre o anti-intelectualismo cristão. Para começar, vamos entrar naquele texto de 2 Coríntios 3, que fala exatamente sobre a letra mata, que ainda é forte no nosso meio. Parece que as pessoas pensam que, quando estudam teologia, elas podem morrer espiritualmente, que é um grande equívoco. Pastor Renato, o que significa esse texto, a letra mata e o Espírito vivifica? Muito bom. É lamentável que nós tenhamos que insistir em fazer interpretações da Bíblia sem tentar descobrir o pano de fundo histórico onde está alicerçado o texto. Paulo é um rabino de uma linha de Hillel. O nome do discipulador dele, do mestre dele, é Gamaliel, que é um neto de Hillel, que era um grande rabino da sua época. Esse mesmo rabino, Hillel, era o maior representante da casta farisaica da sua época. Só que ele tinha um opositor, que se chamava Shammai. Eram duas escolas. E a escola de Hillel, ela era chamada de escola do Espírito da Letra. Enquanto que a escola de Shammai era chamada de escola da letra. Como Paulo foi criado pela linhagem de Hillel, aos pés de Gamaliel, ele é daquela linhagem que procura o Espírito da Letra. O que seria esse Espírito da Letra? Ao invés de eu ler só o que está escrito e levar o pé da letra, eu tento entender o que é que Deus está querendo dizer, qual é o princípio do mandamento e não somente o mandamento. Enquanto que Shammai não, ele é literal, ele é objetivo, é a letra dura e fixa. Na verdade, os intelectuais da época estavam muito mais na casa de Hillel do que na casa de Shammai. Então, quando Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, ele está falando que, na verdade, o intelectualismo é que vivifica, não a letra seca. Então, na verdade, é a inversão disso. Quem lê esse texto deveria estar lendo. Se você ficar levando as coisas ao pé da letra sem estudar e sem investigar, você estará cometendo um equívoco, isso vai te matar, essa religião te mata. Enquanto que a outra ideia, que seria a ideia do Espírito da letra, traz uma reflexão muito mais profunda, muito mais subjetiva, mas muito mais prática para a vida. Lamentavelmente, os cristãos não buscam essa compreensão histórica para fazer a leitura do texto. E parece que a escola de Shammai era tão radical que se a mulher queimasse a comida do marido era motivo até de divórcios. Eles tinham, as compreensões de Shammai eram muito secas, ao ponto de você encontrar Jesus criticando movimentos de Shammai, dizendo que são fardos tão pesados que nem mesmo eles conseguem carregar. É mais moral do que é, não tinha uma ética. É pegar um texto na íntegra e não negociar ele. Não negociar em hipótese alguma. Se você não pode fazer isso, não pode, acabou, não tem jeito. Infelizmente, boa parte do cristianismo se comporta hoje dessa maneira. Muito bem. Bispo Hermes? Rapaz, foi muito bom participar desse debate. Muito obrigado. Subiu as letrinhas? Já sempre vai vir coisas boas por aí. Já conheço o Bispo Hermes. Mas realmente foi fantástica a elucidação que o pastor Renato nos trouxe. Mas eu concordo em gênero, número e grau. E como eu disse anteriormente, as pessoas querem as coisas já mastigadinhas. Elas não querem se dar o trabalho de refletir em cima daquilo. Refletir dá trabalho. Quer dizer, você, por si só, chegar a uma conclusão... É mais fácil você terceirizar. Por quê? Porque caso aquilo dê errado, você tem a quem culpar. Então você não quer assumir para si a responsabilidade por suas próprias decisões. E se nós fôssemos um pouquinho mais maduros, se nós fôssemos um pouquinho mais parecidos com o Cristo, se nós de fato aderíssemos àquilo que o Evangelho propõe para nós, nós jamais nos entrincheraríamos contra qualquer tipo de intelectualismo. E eu quero até aproveitar a deixa aqui e dizer que eu não consigo enxergar qualquer razão por que a igreja insiste nessa ideia equivocada de se entrincherar contra a ciência. Não só contra o intelectualismo em si, mas contra aquilo que o intelectualismo produz, que é conhecimento, ciência. Se Jesus diz que é conhecendo a verdade que nós somos libertos, só que a gente espiritualiza isso. Então a gente pega e diz, não, verdade aqui no caso é a verdade de Cristo. Toda verdade é verdade de Deus. Não importa por que lábios sejam, seja ela proferida, não importa por que meio ela nos chegue. Se é verdade, a origem desta verdade é o Senhor. Só que a gente olha para a ciência sempre com desconfiança, dizendo, não, isso aí é uma aversão. Isso aí é o diabo querendo distorcer as coisas. E a gente se enclausura no nosso mundo religioso. A gente se sente ameaçado, por exemplo, por Darwin. Por que Darwin tem que ameaçar a minha fé se Galileu Galilei não ameaçou? Quer dizer, ameaçou lá no início, mas hoje todos nós concordamos que ele estava correto, que o sistema de Copérnico é que é o correto, que nós não estamos num sistema onde o universo gira em torno da Terra. É um sistema heliocêntrico. Isso, por um acaso, minou a nossa fé? O fato de hoje eu entender que não foi o Sol que parou quando Josué orou, mas que foi a rotação da Terra que parou, se é que se pode fazer uma interpretação tão literal, isso abalou a minha fé? Não. Então, por que abalaria a minha fé? Entender que nós somos frutos de um processo evolutivo, de uma seleção natural, que já está mais do que comprovada cientificamente. E a gente, quando vem com esse discurso, dizendo, isso é só uma teoria. Quem vive na academia sabe o quanto isso soa mal. Como assim é só uma teoria? Você sabe o que é uma teoria? A gente pensa que teoria é uma hipótese. Não, teoria não é uma hipótese. É uma hipótese comprovada com evidências. Quer dizer, eu acho que se a igreja quiser resgatar a sua relevância, inclusive, não apenas junto à sociedade, mas junto à academia, ela precisa abandonar esse anti-intelectualismo. Muito bem, eu queria lançar uma outra pergunta aqui. Faz sentido com o que a gente está dizendo. Qual o contexto histórico e social para que haja essa resistência? Será que isso é uma questão cultural do povo brasileiro? Em outros países, em outras culturas, também existe essa resistência ao estudo, essa preguiça ao crescimento, ao pensar? Como é que a gente pode entender isso, pastor Nilson? Deixa eu fazer um recorte aqui em relação à questão da sociedade brasileira, da igreja brasileira, e da questão da igreja no mundo em si, ao longo da história. É interessante que o cristianismo, por ele ter crescido muito, entre a massa, na antiguidade, você vê a maioria das pessoas que aderiam ao cristianismo eram escravos, mulheres, pessoas que viviam à margem da sociedade. Isso fez com que a elite, por exemplo, romana, entendesse que o cristianismo era uma religião de gente ignorante, de gente que não pensava, não acadêmica, enfim. Só que, gradualmente, intelectuais foram assumindo, foram se convertendo ao cristianismo. Você vai ver a figura, por exemplo, de Irineu, de Justino, que é o autor dessa frase, toda a verdade é a verdade de Deus. O próprio Agostinho, ele vai... Aquino, posteriormente. Mas o próprio Agostinho, interessante, que ele vai contar nas confissões, que ele teve muita resistência ao cristianismo, também por pensar ser uma religião de pessoas ignorantes. Até que ele, através de ouvir o sermão de Ambrósio, que era o bispo da igreja de Milão, um erudito, um grande pregador, ele começou a pensar de forma diferente. Então, assim, o cristianismo, ele produziu muito em relação à intelectualidade. Não somente no campo teológico, também, como a questão da própria universidade surge no ambiente cristão. E, na reforma, os reformadores também eram intelectuais. João Calvino, Lutero, Melanchthon, todos esses reformadores eram homens da academia, Zwinglio. Então, a gente fica se pensando, de onde, então, que vem esse espírito de aversão? Você percebe que, por exemplo, algumas universidades, como Princeton, Harvard e a Academia de Genebra, nascem dentro de contexto de uma herança, de um legado da reforma. Tem muito a ver com a própria sociedade brasileira. E aí vai uma crítica, de certa forma, porque o catolicismo pensou numa educação muito voltada para a elite, e o protestantismo, que é o pai de um ensino público, voltado para todos. Isso acontece lá na reforma de Lutero. A grande questão também é que você vai ter, num país que é colonizado por católicos, com essa herança, com esse legado, embora os católicos tiveram uma importância muito grande nas escolas jesuítas e tal, porém, para a elite. E, quando se trata de Brasil, além dessa questão da formação religiosa, você tem um outro problema. O cristianismo que cresce no Brasil, mais cresce, que mais vai ter expressão, foi o movimento pentecostal, que realmente deu um crescimento para a igreja, mas que, inicialmente, tinha uma aversão à questão do estudo teológico. Tanto é que você vai ver que as escolas teológicas da Assembleia de Deus, por exemplo, depois da década de 50 para cá, hoje é um investimento profundo. Mas você tem um investimento pequeno, na verdade, nenhum, praticamente. Dentro do campo teológico das igrejas pentecostais, a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, foi a primeira igreja pentecostal no Brasil. Ela não é adepta, vamos assim dizer, a um estudo teológico, a Assembleia de Deus, depois da década de 50, que você vai ter uma virada. E a maioria das igrejas neopentecostais ainda tem um pouco de resistência ao estudo da teologia. O gnosticismo tem alguma influência também? Uma fé abstrata? Uma fé não encarna? Acredito que não. Eu acredito que, por conta da questão do liberalismo teológico na Europa, muitos cristãos de linha pentecostais talvez ficou assustado com o que aconteceu com as igrejas históricas e pensaram da seguinte maneira, como foi falado numa convenção da Assembleia de Deus, que o estudo teológico era algo que deveria ser muito preocupante para a questão da alma do obreiro. Ou seja, o estudo teológico entra por uma porta e, de repente, o fervor espiritual pode sair por outra. Então, começa-se a pensar no estudo como algo dualístico com relação à piedade, com fervor. Então, acho que junto a essa mentalidade, essa dificuldade, mais o próprio brasileiro que não gosta de estudar, que tem dificuldade com a leitura, acho que forma um pouquinho o pensamento e o contexto brasileiro. Você quer ver um pastor ficar desesperado? É um jovem da igreja dizer, pastor, estou ingressando na faculdade de Biologia. Ou de Ciências Sociais, né? Ou de Ciências Sociais. Ou de Psicologia. De Filosofia. O pastor, caraca, perdi esse jovem. Eu acho que essa resistência precisa ser minada. A gente precisa estimular os nossos jovens a estudar, inclusive a produzir ciência. Nossos jovens deveriam ser estimulados a produzir conhecimento. Eu quero ouvir o Rafael, mas eu vou precisar para um break que esse bloco estourou. Você que está aí gostando, assistindo, anotando tudo que está sendo dito, não pode perder. Tem três blocos pela frente. Não sai daí, antenados. Volta. Já, já, já. E o sol sorriu para mim. Antenados, a Zeral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre anti-intelectualismo cristão. O programa de hoje que é incentivar você a estudar mais. Como o Bispo Hermes falou aqui no início, conhecer a verdade de Deus que está espalhada sobre toda a Terra. É importante você participar também do nosso programa, que o telefone passa aí debaixo da sua tela. Você pode anotar, salvar, enviar uma mensagem de texto, gravar um vídeo no WhatsApp, sugerir temas para que possamos abordar aqui no Antenados na geral. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Você vai ter uma lista enorme lá para rever os nossos programas, viu? Digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Oramos pela sua vida para que Deus te abençoe e te guarde. Sempre para que Deus venha resplandecer. Serrou sobre ti, que Ele tenha misericórdia a ti, que te dê a paz, que assim seja sobre a sua vida. Eu cortei aqui o pastor Rafael, mas quem ouviu sua opinião também, pastor Rafael, sobre esse assunto? É o que eu estava conversando aqui um pouco em off, falando que essa mentalidade tem mudado. Até porque as pessoas, como têm preguiça de pensar, como o Bispo havia falado, pegam pensamentos prontos. E hoje o mundo globalizado, as redes sociais, as pessoas pegam pensamentos de terceiros e têm perguntado a pastores e isso tem estimulado ele ao conhecimento, à cultura. É interessante porque a Igreja de Roma, que tinha a visão do cristianismo como uma, por ser uma religião igualitária, porque Cristo sempre busca para o equilíbrio, para toda a igualdade, e Paulo, o apóstolo Paulo, sempre buscava também para esse fim. É a mesma de hoje. Inclusive no Brasil, vou puxar a sardinha mais para o brasileiro, porque é onde a gente está inserido. Você vê que antigamente, nem 30 anos atrás, cristão era coisa de bitolado, era de semi-analfabeto. Sim, poderia ser porque ela tinha uma questão igualitária, ela não tinha essa questão de elite. Hoje, por um outro lado, virou uma questão social. Está na moda ser crente, está na moda ser cristão. Fica até bonito na foto. Você postar, nem que seja uma foto sensual, mas um versículo bíblico, não é? É uma infeliz verdade, mas o estímulo à leitura ainda continua sendo pouca. E, na verdade, quem defende essa teoria de que a letra mata, justamente por um versículo, esqueceu da Bíblia como um todo, porque o povo perece porque falta conhecimento. Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Jesus cresceu em graça e em conhecimento. Então, talvez não precise de tanta profundidade histórica, teológica, para poder defender isso. O próprio estudante leigo que está lendo a Bíblia, pode ler a Bíblia como um todo e interpretar ela. Em 2 Coríntios, se você ler o todo, vai entender o que ele está querendo dizer. Talvez não com a profundidade, mas aí a gente acredita que o Espírito vive e fica, porque o Espírito Santo está presente em nós. E vai nos dar o discernimento para poder entender aquilo que é o nosso propósito, de conhecer a verdade. A Bíblia é um livro histórico? Sim, incondicionalmente é um livro histórico. Mas o livro de fé, a gente tem que ler ele pela fé, não ao pé da letra. Isso aí foge a toda a visão de Cristo. O Bispo Hermes falou aqui, tocou, pastor Renato, sobre o medo dos pastores em ver os seus discípulos frequentando, assumindo algumas faculdades de filosofia e tal. E assim, vamos tocar um pouquinho nesse ponto. Não sei quem foi que me disse, dizendo que o rapaz falou que estava com medo de perder a salvação se eles entrassem nessas faculdades de filosofia. Aí ele respondeu o seguinte, você vai perder a salvação depende do Deus que te salvou. Dependendo do Deus que te salvou, você pode perder essa salvação. A resposta é do Russell Scherge. É do Russell Scherge, né? Dependendo do Deus que te salvou. Será que a pessoa, que tipo de salvação que a pessoa pode perder? Que tipo de perca a pessoa pode ter se ela entrar numa faculdade de filosofia, por exemplo? Entendi. A questão, você inicia se olhando para os movimentos evangélicos que mais crescem hoje. A estrutura, a arquitetura dos prédios são grandes templos. Boa parte deles não tem sequer uma sala de educação religiosa. Você não tem ensino cristão. Você tem a concentração onde tem um monólogo sendo efetuado, que é o discurso do pastor, e um bando de pessoas que concordam. Eu não sou muito fã, por exemplo, daquele culto do cão adestrado. Fala para o teu irmão do lado isso. Diz aquilo outro. Senta, deita, rola, finge de bom. É uma unanimidade aqui. É uma coisa assustadora, porque é só obedecer o que o mestre mandar faremos todos. Então, existe um tipo de discurso que vai sendo incutido e que não permite questionamento, retrucar. Onde a pessoa mais aprende não é através do púlpito. O lugar onde você mais aprende é através da escola dominical, através da educação. O que nem sempre a gente encontra um investimento nessa área. Logo, eu tenho movimentos evangélicos, movimentos cristãos, que hoje não estão preparando, não estão consolidando a intelectualidade das suas ovelhas. Os seus adolescentes, as suas crianças, por exemplo. Eu sou embaixador do rei. Eu fui criado na Igreja Batista. Sou embaixador do rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. É o nosso grito lá. E como embaixador do rei, desde os meus nove anos de idade, eu não entrava dentro da embaixada sem versículo decorado. Eu não entrava sem estudar a biografia dos grandes homens de Deus, da história. Então, nós tínhamos um investimento que intelectualizava a criança. Nós tínhamos tarefas, nós liamos livros. Nós éramos obrigados a ler livros. Então, nós já estávamos sendo estimulados à reflexão antes disso. Só que o indivíduo, ele pertence a uma igreja que não investe nisso. Só que esse camarada, quando ele faz 18 anos, ele tem que avançar na vida dele. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar na faculdade. Só que quando ele chega na faculdade, ele não tem estrutura para questionar. Ele não tem estrutura para entender que um assunto pode ser visto por várias perspectivas diferentes. Logo, a perspectiva do professor dele vai ser tão fascinante que vai fazer com que ele mergulhe naquilo. E quando ele comparar a imagem do pastor dele, que não é intelectualizado, que não o ensinou, e olhar para aquela figura que o intelectualizou, que o capacitou, que fez ele rever o mundo de maneira diferente, e agora até com liberdade... Referência muda. Muda a referência. Ele mudou de Deus. E ele muda de Deus. Você tem um novo convertido. E, lamentavelmente, a gente tem que entender que é a cultura romana. É o pão e o circo. Se eu ensinar as pessoas, elas vão me questionar. E não necessariamente eu vou ter respostas para dar. Esse é o medo. Esse é o fantasma que assombra muitos pastores. Eles não querem questionar. E, em boa parte das igrejas, é proibido duvidar. Sim. Porque é pecado. Porque é sinônimo de incredulidade, ceticismo. Mas se eu não pergunto, como eu vou saber? Quer dizer, como é que o pastor vai adivinhar quais são as questões que estão me perturbando, me tirando o sono? Então, meu irmão, você não sabe? Ó, Deuteronômio 29,29 pra você. É o versículo que mais a gente lembra. Eu conheço um pastor Batista que perdeu. Você não tem resposta. A igreja é por causa de Deuteronômio 29,29. Deuteronômio 29,29. Pelo amor de Deus, cara. A Bíblia é mais do que isso. A letra matou mesmo, né? Exato. E a letra mata. A juventude de uma determinada igreja começou a fazer faculdade, universidade, pós-mestrado. O pastor continuou nessa de Deuteronômio 29,29. Próxima eleição ali. Tem gente aprenda a Bíblia agora pra conferir. Deuteronômio 29,29. Dá uma conferida lá. Eu, quando eu comecei o seminário teológico na igreja, antes do bacharelato, antes da faculdade, muita gente veio falar comigo isso. Rapaz, cuidado, a letra mata. E vou te falar a grande verdade, que muitas pessoas ingressaram no seminário e literalmente surtaram. Saíram dessas igrejas. Por quê? Possivelmente o Deus que lhe serveu não era o Deus da Bíblia. Não era o Deus histórico que está ali. É o Deus que Nietzsche fala, né? O Deus que criado pelo projeto. Que ele montou pra atender as suas demandas. Ele foi projetado. Então, quando ele lê, ou então aqueles que projetaram pra ele. Porque o pastor, por detrás do seu público, projetou um tipo de Deus, que ele é o conquistador, ele é o suplemento, etc. Então, ele não consegue compreender aquilo. Que ele não é nada. Que é pela graça. E por aí vai. Então, muita gente aconteceu isso. E, ao contrário, eu acho que é fantástico. E daí eu não consegui me libertar também dessa letra que dá vida, né? O Nietzsche, ele fala uma coisa interessante. O nihilismo reativo, né? Fala uma coisa muito interessante. Que quando a religião, ela perdeu a sua glória. Depois que, onde você tem polícia, onde você tem advogado, e onde você tem médico, e os três são eficazes, eu vou precisar de Deus pra quê? Se eu tenho quem me protege, se eu tenho quem reivindica judicialmente por mim, e se eu tenho quem cuida da minha saúde, Deus vai se tornando inútil. Então, eu deponho o Deus da sua glória e coloco o homem sobre aquele lugar. E isso vai fazendo com que a gente sempre olhe, então, pra tudo aquilo que não é religião, eu endemonizo. Eu endemonizo o médico, eu endemonizo o psicólogo, eu endemonizo a educação, né? Aquilo que... Eu não tenho que tomar remédio. Infelizmente, recentemente, eu ouvi um comunicado como esse. Eu não vou tomar remédio porque Deus vai me curar. Olha o nível que nós ainda estamos nesse tempo. Essa questão do... Quem defende o Estado mínimo, por exemplo, demoniza o Estado. Diz, é o Estado querendo ser Deus. É o grande Leviatã. É, o grande Leviatã. Se o Estado não cumpre o seu papel, quem vai cumprir? Lá nos Estados Unidos, eu tinha amigos pastores que defendiam o Estado mínimo. Era interessante, porque eles eram contrários, por exemplo, à aposentadoria. A você ter que pagar ali uma previdência. Mas iam buscar o dinheirinho da mamãe. Eu já vi, mas estou defendendo que teria que... Por gênesis, o homem tem que morrer trabalhando. Agora, assim, vamos voltar no assunto da letra mata. O que significa exatamente? Será que tem alguma coisa a ver com a lei ali, com o propósito da lei, que é revelar o pecado, e que a lei não salva? A lei não tem esse propósito? A gente está falando do anti-intelectualismo, o discernimento errado das escrituras. Mas será que a lei, quando o Paulo fala ali, tem a ver com o Pentateuco, tem a ver com a Torá? O que tem a ver ali quando mata? O matar... O apóstolo Paulo fala ali que nós somos ministros de uma nova aliança, não mais da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E também tem uma outra questão, que dessa letra, que era muito usada pela lei farisaica da época, como foi falado pelo pastor, era a letra que levava o pé da letra ao ponto de matar próprios cristãos, porque não conseguiam manter as leis escritas por pedras, por aí vai. E a nova lei, a nova aliança, seria a nível espiritual. Porque Paulo está aqui, era apontar a graça. Exatamente. A direção era a graça. Por quê? Vamos expandir um pouco esse contexto. Como é que era a igreja de Coríntios? Era uma igreja que tinha um misticismo ali, porque eles vinham de uma outra cultura. E ainda tinham aqueles que estavam endeusando Apolo, ou seguindo Apolo, porque passou por lá para pregar. Aquele era um camarada muito culto, intelectual. E aí já gerava divisões na igreja. E Paulo foi ali para tornar todo mundo, como eu já havia falado, em um estado de equilíbrio. Ele quis equilibrar aquilo lá. Estou falando de uma forma bem superficial, mas, ao meu entendimento, ele usou o conhecimento que ele tinha para poder demonstrar que não era você seguir a lei que você seria salvo. É muito pelo contrário. Como está em Romanos 6, 22. Você primeiro tem que ser para depois fazer algo. Pastor Renato, eu sei que tem uma interpretação mais profunda do judaísmo. Eu já vi alguns judeus criticando a interpretação de Paulo em relação a Jesus. Parece que Paulo não interpretou certo Jesus. Será que é real? Como é que a gente pode entender esses judeus que dizem que Paulo teve um equívoco? Ele foi um falso apóstolo. Ele foi um hipócrita. Não interpretou de forma correta os ensinos de Jesus. Eu acredito que o interessante para Paulo, você vai identificar que pouco da vida de Jesus é narrada por Paulo. Até porque não haviam os evangelhos, então Paulo não tem muitas informações sobre eventos da vida de Jesus. O interessante para Paulo é o Jesus ressurreto. Esse Jesus ressurreto é interessante. Quando um judeu critica Paulo, ele só critica Paulo se ele não pensa como um fariseu. Porque a esperança do farisaísmo era a ressurreição dos mortos. Expectativa dele. Imortalidade da alma é um conceito não bíblico. Não bíblico. Não existe esse pensamento de imortalidade na alma. Isso é um pensamento grego, socrático. Não é um pensamento farisaico, que é a influência da Bíblia. O pensamento farisaico, ele oferece uma outra perspectiva. Você morre, ressuscita, recebe um corpo transformado e herda a eternidade a partir dessa nova estrutura. Só que Paulo, como fariseu, nunca tinha encontrado alguém com um corpo ressurreto. Só que ele tem uma experiência luminosa com Jesus. Um Jesus ressurreto. Então, ele diz assim, eu estou sendo perseguido pela esperança dos nossos pais. Vocês não esperavam encontrar alguém ressurreto? Eu o encontrei. Então, essa é a mentalidade de Paulo. Na verdade, quando você fala que os judeus, alguns judeus criticam, eu digo para você que tem muito mais judeus que elogiam Paulo do que criticam Paulo. Existem inúmeros movimentos judaicos hoje que olham para Paulo especificamente como um rabino, um dos mais intelectuais da sua época. O judaísmo hoje enaltece muitos pensamentos de Paulo, apesar de não entenderem Jesus como Messias. Olha, interessante, né? Acredito em Paulo, mas não aceito o Messias, quando na verdade a essência da mensagem de Paulo era o Messias, era o próprio Cristo. O Milton Bonder, né? Milton Bonder. Milton Bonder. Eu tenho alguns livros dele muito interessantes, A Alma e Moral, já leu? Sim. É super interessante. Maravilhoso. E ele tem uma visão de Jesus muito interessante. Ele enaltece Jesus nos seus escritos. Não como Messias, mas como um grande rabino. Como também enaltece Paulo. Quer dizer, não é todo judeu que é avesso a Cristo. Mesmo não entendendo Jesus como Messias, muitos o admiram. Até porque muitos eruditos do judaísmo, muitos dos grandes sábios de Israel, reconheceram outras pessoas como Messias. E estavam equivocados. Então, esse reconhecimento messiânico é uma coisa livre do judaísmo. Agora, interessante que Jesus é o único Messias viável, do ponto de vista judeu, judaico mesmo, porque com a queda do templo, todos os documentos foram queimados. Então, não há como provar mais genealogia de ninguém. Então, Jesus é o único candidato a Messias, digamos assim, que pode ter a sua genealogia devidamente comprovada. Você encontra na Yeshiva, na escola judaica, na faculdade judaica de Rabinius, você encontra lá os camaradas lendo o Novo Testamento dizendo assim, poxa, ele é quase o Messias, né? Incrível. Mas não dá pra não dar, né? Maravilha! Tem mais duas perguntinhas aqui, eu quero que os pastores aqui me ajudem a responder. Vamos pra um break, um rápido intervalo, você não pode perder. Não sai daí, antenados, volta já, já! Nós estamos de volta aqui pro terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre o anti-intelectualismo cristão. O programa de hoje é incentivar você a estudar, a crescer na graça, no conhecimento, pra que você pense, é importante que você pense e não seja pensado. É importante que você não entre dentro de uma caixinha religiosa, um pacote fechado, porque Deus é maior do que a religião, Ele é maior do que a lógica de Aquino, maior do que a teologia de Lutero e de Calvino, maior do que os conceitos teológicos de Agostinho, Ele é maior do que tudo. Então, vamos estudar, vamos crescer, porque Deus não cabe, Ele não cabe dentro de um conceito teológico. Eu costumo dizer que Ele é claustrofóbico. Claustrofóbico! Deus não cabe em mentes fechadas. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que Ele está preso dentro do Vaticano, Deus é maior do que o conceito teológico do Papa, do Pastor, então a gente tem que crer nesse Deus soberano, que é isso que a gente está ensinando, a você ler e a estudar a Palavra de Deus. A teologia, a meu ver, ela soa um pouco presunçosa, talvez por isso, depois que eu terminei teologia, eu ingressei na psicologia, acho a psicologia menos presunçosa, porque a psicologia, ela se debruça no estudo do homem, do psiquismo humano, e a teologia, às vezes, me parece querer dissecar Deus, querer encerrar Deus dentro de uma caixinha de conceitos, e Deus não se deixa ser refém de nenhum pensamento, Ele sempre transcende, Ele sempre vai além das nossas suposições. Extrapora a nossa fé. sempre. Então, eu acho que quem faz teologia deve fazer com muita humildade, como que tateando, como diz Paulo em Atos, a gente está tateando, a gente está lidando com uma verdade que não cabe dentro das nossas suposições, das nossas elucubrações. Então, quando eu leio alguém que discorda de mim, eu tendo a aprender mais, porque isso me mantém humilde. Ler um Nietzsche, por exemplo, me provoca, me desafia. Ler um Sátre, por exemplo, me provoca. Ler um Kierkegaard, me provoca. Ainda que eu não endosse ipsiliteri, tudo aquilo que, todo o discurso desses caras, mas só em me fazer pensar de outro ângulo, sabe? Isso me mantém humilde. O problema hoje da nossa classe pastoral talvez seja a presunção. A gente se acha o donos da verdade, a gente pensa que tem o copyright, sabe? O monopólio da verdade. A gente não para nem para se ouvir. A gente acha que o outro não tem cacife, não tem condição de nos ensinar nada. Você já parou, por exemplo, para conversar com um filho? Você já parou para pensar o quanto um filho tem para te ensinar? Porque ele é filho do seu próprio tempo. Quer dizer, ele tem percepções que a sua geração não desenvolveu. Mas como é difícil admitir isso, porque a nossa vaidade não deixa. Talvez a principal razão do nosso anti-intelectualismo seja pura vaidade. A gente vê Marx, vê Saramago, vê até esses caras tudo criticando nossos conceitos teológicos. Isso não me ofende, porque nosso conceito não está resumido ao que a teologia define. Deus é maior do que os conceitos teológicos. Eu acho que existe uma questão também, eu falei sobre o crescimento dos últimos anos, até entre os pentecostais, de estudos teológicos, universidades e tal. Mas aí é uma outra questão que eu acho bem interessante, que mesmo em termos de universidades seculares, ainda é muito precário o nosso ensino, a nossa formação. Você tem um crescimento realmente de teologia, mas o nível da teologia, você pega, por exemplo, um sacerdote romano, ele tem um alto preparo dentro do campo da filosofia e dentro da teologia. Dificilmente você vai encontrar um investimento muito profundo na formação dos teólogos protestantes no campo da filosofia. Há uma deficiência incrível. Então existe toda uma questão que nos coloca, às vezes, com uma certa dificuldade, até mesmo de diálogo, de entender a estrutura de um pensamento, porque nós não estudamos filosofia. Estudamos lá um semestre, dois, dificilmente. Um bem superficial. Um sacerdote, por exemplo, católico, ele faz três, quatro anos de filosofia, mais três ou quatro de teologia. Isso faz com que ele conheça os pressupostos, as bases, a epistemologia mesmo da doutrina. Então o protestantismo, ele peca muito nisso. Talvez na tentativa do Lutero de fazer uma teologia mais bíblica e sair daquele escolaticismo, daquela coisa filosófica demais, caiu num outro ponto que é simplesmente, às vezes, reduzir a teologia a simplesmente análise de campos só puramente teológicos. Então acho que nisso a gente tem que rever alguma questão em termos de formação também. Você tocou num ponto que eu queria destacar, eu acho que falta um pouco de transdisciplinariedade. A teologia precisa aprender a dialogar com outras áreas do conhecimento. Mas como ela se isola, como ela se sente ofendida com os pressupostos científicos, por exemplo, então ela acaba se tornando uma ilha de conhecimento. Eu acho que está na hora da gente descer um pouquinho do nosso pedestal enquanto teólogos e ouvir o que tem o psicólogo a dizer, ouvir o que tem o filósofo a dizer, o sociólogo a dizer, o antropólogo a dizer. Eu acho que cada campo do conhecimento, da ciência, tem alguma colaboração a fazer dentro da nossa teologia. E outra coisa interessante também, a gente precisa pensar numa teologia latina, numa teologia brasileira. A gente consome muito made in USA, muita teologia enlatada. E dentro dessa teologia enlatada, muita coisa estragada, muita coisa podre, que foi processada de uma maneira com tanta química, com tanta ideologia, que a gente não sabe discernir. A gente pensa que está aderindo a uma teologia, a gente está comprando todo um pacote cultural. A gente está se prostrando diante de um Deus americano e não diante de um Deus que está sobre todas as coisas. Sabe o que eu acho, bispo? Eu acredito que não seja a teologia e aqueles que a buscam. Ou talvez o propósito com ela. Eu não estou falando para ser um diferencial contrário. Quanto mais eu busco, mais eu sei que nada sei. e sempre me acredito dessa forma. Muitas pessoas, quando eu estava na escola, e eu vi que eles entraram ou ingressaram, pelo menos eles estavam num presencial, porque hoje em dia está quase que Instituto Universal, por aí, você faz tudo online. Eles ingressavam com um objetivo secundário. Ser pastor, ser líder, comandar, ser... O objetivo principal que é a paixão pela palavra de Deus, por buscar a Deus, buscar saber quem Ele é, o como. Aquilo era totalmente desprezível. Eles estavam usando mecanismos, eles não estudavam para ele, eles estudavam de como passar para outro, entendeu? Então, o objetivo principal de estudar a teologia não era aprender sobre Deus. E assim, você vai entender que nada sabe, que a gente... Enfim, esse é o grande problema. Aqueles que buscam, aqueles que almejam, almejam mesmo o episcopado, será? Ou estão buscando uma liderança para poder proibir a pessoa de instrução. Isso é muito preocupante. Eu via muitas pessoas ali que tentaram ser outras coisas e não conseguiram. E eu estava apaixonado por isso. E isso se reflete em uma coisa muito grave. Até um alerta aos nossos telespectadores, os ministros que estão estudando. Pós-graduação de três meses. Que isso? Seminário de teologia de um ano, de sete meses, por carta. Tem uns negócios assim aí por aí, né? Doutorado de um final de semana. De doutorado? Que isso? Aí você tem uma expectativa... Não, eu estou brincando. Não, vocês sabem que isso está demais aí. E os pastores não têm sequer o escrúpulo de julgar se esse negócio vai ser benéfico ou será maléfico. Porque os especialistas... Porque se eu sento do lado de um doutor em teologia, que eu não me chamo de teólogo, não tenho essa ousadia, não tenho produção teológica. Então, teólogo mesmo, não sou. Eu sou pesquisador, mas não teólogo. Eu não consigo olhar para uma pessoa do meu lado sentado falando que é doutor e tentar pensar assim, poxa, esse homem tem muito a me oferecer porque ele estudou uma vida inteira. Camarada é PhD em teologia, mas o que é isso? Aí o cara fala, sou doutor em dividade, sei lá que negócio é esse. Doutor em dividade. Eu olho assim, o que é isso? Mas é tão fascinante. Aí quando você vai conversar, você vai jogar, muitas vezes você encontra um ser humano raso de intelectualidade duvidosa. E qual é o reflexo disso hoje? Nós somos caricatos. Muitos dos que se autodenominam teólogos hoje são caricatos. Eles não dialogam com o mundo, não dialogam com a cultura brasileira e com as necessidades do Brasil que vivemos hoje. Quem é que veio dialogar com a gente? Teologia da prosperidade. Agora, um problema hoje... Uma perguntinha. Diga aí, diga aí. Existe um problema hoje que o pastor, ele não tem mais... Acabou aquela coisa da igreja, da escola, ser as detentoras do saber. O pastor hoje, ele não é o detentor do saber numa igreja, porque o cara está ali falando, o pastor está falando, o indivíduo está ali com o seu celular ali, confirmando ali se é aquilo ou não é. Hoje, você não tem mais como monopolizar a informação. E muitos pastores fizeram teologia a 1900 e lá vai, e o cara para no tempo, ele não procura se especializar, não faz uma pós, não procura fazer uma outra graduação, ele não consegue dialogar. Então, para quem não quer estudar e ver os seus jovens crescendo e estudando, ele começa a falar, cuidado, cuidado com o estudo, porque ele mesmo não quer gastar o tempo dele. Bibliotecas riquíssimas, né, dos pastores, que ele não se quer, às vezes, ler um livro. Vamos lá, o que vocês diriam para a igreja hoje brasileira para ter uma fé intelectual? Qual seria o princípio, o primeiro caminho, o primeiro passo como pastores para ensinar a nossa igreja tem uma fé madura, uma fé intelectual? Qual seria a instrução que vocês dariam? Eu acho que eu daria a mesma instrução de Paulo Atimóteo, leia, leia, leia tudo, ciência, física quântica, psicanálise, Leia até bula de remédio, meu irmão, leia tudo, não perca tempo, e conhecimento não ocupa espaço, Pablo, conhecimento não ocupa espaço, é pura preguiça mesmo. Eu vejo pessoas, às vezes eu tento, provocar alguém, dizer, você precisa estudar, tal, a pessoa diz, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais cabeça para isso, como assim, você está se sabotando, você vai comer pela mão dos outros até quando? Agora tem aquele detalhe também, o rapaz começa a estudar tudo, de repente ele não sabe administrar esse novo conhecimento, aí quer mudar toda a estrutura da instituição. Pois é, para isso serve o discipulado, o acompanhamento, o pastor deve acompanhar o processo que o seu discípulo está... Ele acaba tacando pedra na igreja. Exatamente. Uma coisa antagônica também, como foi falado, que os pastores têm medo das suas ovelhas estudarem e crescerem? O que um pai é? O pai quer que seu filho cresça mais do que ele, quer que aprenda mais do que ele. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria, procure bons mestres, porque não adianta sem estrutura. Agora, quem ama, eu cheguei à conclusão, Pablo e colegas, que quem ama investe na autonomia do ser amado. Então, eu não quero que as pessoas criem comigo um laço de dependência. Se você acabou, reina, acabou... Exato. Eu quero que as pessoas consigam pensar por si mesmas. O meu trabalho, quando eu estou no púlpito, é provocar. O meu trabalho não é dar a coisa prontinha, quadradinha, dizer, é isso aqui. Não. Eu quero, eu quero a cada sermão deixar uma pulga atrás da orelha deles. Uma fé que não termine nós. Exato. Uma fé que transcede a gente. Eu pego a ponta do carretel e entrego na mão do sujeito, ele que desenrole, ele que busque crescer e se ele alcançar o nível acima do meu, eu vou me sentir tributado. Ele está tributando a mim o fato de ter ido além de mim. É isso que eu quero. Eu acho que uma coisa bem prática, no campo da teologia mesmo, para quem quer conhecer, quer estudar, quer se aprofundar, procure ler, analisar o texto, ao invés de ficar pegando aquele texto como se estivesse abrindo uma caixinha de promessa e ver o que é que o texto fala. Mas faz uma análise, né? E aí, o que você tem? Você tem, na verdade, o quê? Como ferramenta? Dicionários bíblicos, dicionário de teologia, procure bons comentários bíblicos e entender também que o que está sendo falado ali no comentário não é algo fechado, que não tenha uma oposição, um contraponto. Então, procure analisar, vai estudar um texto, procure ver o que determinados teólogos, tanto da antiguidade, quanto mais moderno, que tem toda uma história que faz com que, às vezes, os teólogos mais contemporâneos consigam ter uma sacada maior do que, de repente, teólogos antigos, porque não vivem algumas questões históricas. A pessoa precisa, realmente, levar a sério o estudo da escritura e o estudo mínimo da teologia. Ah, mas eu não quero ser um teólogo, mas você precisa analisar a escritura e entender a fé que você tem. E o indivíduo, o jovem, que está querendo realmente, não somente estudar teologia, mas ingressar na universidade, enfim, é que ele não tenha medo da verdade, porque se ele tem uma fé firmada em Cristo Jesus, ele precisa saber que toda a verdade é verdade de Deus. A fé não vai o afastar da fé, mas a verdade não vai afastar da fé, mas vai fazer com que ele tenha maior beleza, ele sinta maior... Quando eu estudo biologia, eu não sou da área, mas quando eu vejo um biólogo falando, eu mais acredito em Deus, rapaz, da complexidade do corpo e como que a coisa funciona, né? É interessante. O homem só descobriu o que Deus fez. O que faz a pessoa pensar, porque tem muita gente que tem fé na fé dela, né? É verdade. Ela está acreditando, ela tem fé na... Quando ela começa a pensar, ela fica mais dependente de Deus e vê a grandiosidade do Senhor. Muito bem, vamos para um break, tem mais um bloco aí que eu quero finalizar com chave de ouro, mais uma perguntinha, você não pode sair daí. Vamos para o intervalo antenado, volta já, já! Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. É muito bom ter você aqui de segunda a sexta, às 17 horas. Começamos uma hora de programa por dia, de ensino teológico, de graça e sabedoria que nós falamos aqui no programa. Lembrando que estamos no canal digital 5.1, na Oi TV 210, aí na UHF, na internet, www.boasnovas.tv, em São Paulo 51.1. Enfim, o Brasil inteiro nos assiste nesse momento e você é uma dessas audiências aí preciosas do nosso coração que estamos aqui estudando, orando para enriquecer a sua vida. Pastores, vamos finalizar esse último bloco já que falamos sobre ter fé intelectual, ler, buscar, pensar, abrir, dilatar as percepções espirituais para o novo, para crescer em Deus. E como combater isso? Como é que eu faço? Existe alguma ferramenta para eu lutar contra isso? Eu tenho que, de repente, lutar com palavras quando vê alguém que não quer sair da ignorância, um pastor, um líder que não quer sair da ignorância e te persegue por isso, porque você quer pensar que existe muito isso. Muitas pessoas que pensam dentro da igreja sofrem por aqueles que não querem pensar, porque ele tem uma autoridade, uma posição maior e acaba te oprimindo só porque você é um pensador. Devemos combater isso? Como é que a gente reage? Eu acho que a melhor maneira de se combater isso é através da exposição, cara. Não tem jeito. Você vai ter que... Exato. O cara precisa descobrir que se o conhecimento tem um preço, a ignorância tem um preço maior. Se você acha que conhecer custa caro, imagine quanto custa ignorar o que você deveria conhecer. Mas acho que o problema aqui é o seguinte. É ovelha. Quando a ovelha está querendo mostrar para o pastor que ele parou no tempo, que ele não está buscando conhecimento, como que a ovelha vai fazer? Ela vai sair da igreja? Ela vai... Não, acho que é mais ou menos o iver, porque o pastor, beleza. Pregação expositiva e tal. Talvez o pastor necessite de ser confrontado com carinho, com amor. Alguém deve procurá-lo no gabinete e falar pastor, o senhor me desculpa, eu não estou satisfeito, eu estou desnutrido, porque o que o senhor tem nos ensinado ultimamente é muito raso. Eu preciso de algo mais profundo. Talvez ele precise desse toque. Ele vai ficar chateado, sabe? Ele vai ficar frustrado. Puxa, essa ovelha é uma ingrata, fiz tudo por ela e agora ela me abandona, me troca por outro pasto e tal. Mas quem sabe esse remédio amargo, que vai descer amargo pela boca, vai fazer bem na alma, ele vai pensar, cara, realmente eu sou raso, eu preciso me aprofundar. Muita fé, pastor. Muita fé que o senhor tem. Mas, brincadeira à parte, uma vez eu escutei de hoje um grande pastor falando que ele confrontou o pastor dele, ele falou assim, olha só, se você sair, eu vou te amaldiçoar e vou ligar para todo mundo. Ou seja, se ele falar amaldiçoar, é de fato amaldiçoar, porque ele ia ligar para todo mundo para fechar as portas para ele. É um trocadilho bem infeliz que o pastor teve. Eu acredito que hoje tem uma obesidade nessas igrejas que não dão instrução, anêmico. O pessoal sai cheio, cheio de atividade, cheio de fogueira santa, cheio de copo com água, cheio daquilo, muita tarefa ocupacional, 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 mas está todo mundo anêmico, de evangelho, da simplicidade que ele faz. É sempre bom lembrar que conhecereis a verdade, que toda a verdade provém de Deus, e a verdade vos libertará. Eu acho que nada melhor para a ovelha do que a busca com o relacionamento íntimo com o Deus dela, que é o Deus que a gente, entendo eu, que a gente conversa aqui sobre o mesmo, que é o Deus da Bíblia. Então, quando ele busca aquilo, ele vai se sentir livre, nada mais libertador do que o cristianismo, do que o evangelho, do que a questão histórica. Só recorre ao expediente da cerca quem não tem um pasto verde para oferecer. Porque o que segura o rebanho não é a cerca. O que segura é o pasto. Se você não estiver dando um bom pasto, você, eventualmente, vai perder o rebanho. Porque hoje as pessoas têm acesso à internet, elas têm como avaliar, sabe? Ela ouve um pregador aqui, ouve outro ali, e diz, espera aí, tem uma diferença. Puxa, o que eu ouço desse cara aqui tem profundidade. Por outro lado, eu também já vi pregadores intelectuais que conhecem bem o grego, que mexem ali, como diz na Bíblia, parece que criou um novo evangelho, uma nova doutrina. Sabe aquelas tiradas tradicionais? Nossa, eu fiz a descoberta do século. É uma coisa que foge. Mas, olha só, mas eu ponto um aspecto assim, primeira questão está associada que esse problema não é um problema da igreja, esse é um problema brasileiro. Brasileiro. Sim. Esse é um problema, educação é um problema brasileiro. A igreja só reflete o que o Estado já é, o país já é. Nós temos um problema de idiotização, né? quando você tem informação e você não tem formação. A gente informa muita coisa. Você entra na internet, 10 eventos que aconteceram na humanidade, que foram, chamaram a atenção do mundo. Não há reflexão sobre nada disso. Você que termina de ver, você já não lembra o que é. Você acabou de ver, o que foi mesmo que eu vi? Você não consegue recordar. Então, as pessoas não estão produzindo reflexão. Elas não foram estimuladas a isso. Nós temos um problema educacional grave no nosso país. Então, isso é uma problemática que não tem para onde correr. Agora, tem um outro problema. Se você, agora falando como ministro, se você ensinar a tua igreja a palavra de Deus, você terá uma evasão. Sim. Porque tem um pessoal que está ali dentro por outro motivo. E eles não querem perder. E vão embora. E vão para outros. Se você moralizar a igreja, se você mostrar os princípios da palavra de Deus, se você confrontar erro, confrontar pecado, você vai botar o camarada para fora. A gente trocou, hoje a gente não fala de pecado. A gente fala de desvio, de deslize. Problema, problema. Está com problema. Então, assim, o nosso sermão hoje é muito mais emocional do que um sermão intelectual. A gente aprendeu a atingir o coração das pessoas. A gente não atingiu a mente delas, né? Como diz o pastor Valdemir, é muito mais fácil fazer chorar do que fazer pensar. Então, a galera está topando isso. E isso, vou dizer uma coisa para vocês. Dá dinheiro. Dá dinheiro. E o pessoal não vai negociar isso. Temos um minutinho. É por isso que a gente tem muitas adesões e poucas conversões. Porque conversão, pelo que eu leio em Atos dos Apóstolos, passa por uma persuasão. E persuasão tem a ver com mente. Quer dizer, você é convencido da verdade. Não é só você sentir um arrepio na espinha. Não é só você chorar porque o pastor colocou uma música melosa no fundo e usou aquelas palavras tocando no seu ego. Oh, ninguém te ama, mas Jesus te ama. Não é isso. Conversão passa por um confronto. As pessoas não querem ser confrontadas. Temos 20 segundos. Quer deixar uma palavrinha bem rapidinho, Nilson? É isso. Compete ao ministro, ele entender a realidade da sua igreja e se ele é um intelectual, ele baixar até o nível da sua igreja e fazer a igreja caminhar para subir intelectualmente. Maravilha. Boa finalização. Obrigado, pastores. Obrigado pelo debate de hoje. Foi uma bênção. Espero que você também tenha sido muito abençoado. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você que nos assiste. Um beijo grande e até a próxima. Você vai viver Pois Deus tem promessas para você Dias de amor E de vitória Pois Deus manifesta Eu dou um presente para o pastor E você vai perceber se ele está E você vai ver